bom então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força br tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão ganhar um descontão aí tá bom é ele faz conta aí upada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.